Terceiro, Capro Fora, revisou em quarta, sendo vencedor na ponta, Guelho For Game, revisou, Capro Fora, vai avançando o Violeiro, Capro Fora, passou para segundo, Jet Set em terceiro, cruza uma faixa, afinal, primeiro para Guelho For Game, segundo para Violeiro, depois Jet Set, revisou, Gadiardo, Muchachumi, por último, Anquionel, o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado, não podemos acabar, não somos a vitória para Guelho For Game, set.